Vamos lá, que tem muitas mãos levantadas aqui para poder fazer perguntas, saber que essa aula ia bombar de participação. Está muito bom. Vamos chamar aqui a Tânia. Tânia levantou a mão primeiro, depois vem aqui na ordem, só para vocês saberem. Tânia, Juarez, Felipe, Esmaragda, e aí depois eu vou dando a sequência para vocês, tá? Tânia, qual que é a sua pergunta? Então, Márcio, é o seguinte, eu participei uma época, trabalhei uma época na Secretaria de Implementação para Mulheres. E a gente tinha um projeto de alfabetização que a gente nunca conseguiu verba, sempre foi apresentado, reapresentado, nunca consegui. Depois a gente foi descobrir que não conseguia porque a prefeitura tinha problemas com o INSS, tinha dívidas de anteriores, de prefeitos anteriores que não cumpriram, e caiu num tal de calque, que aí ninguém conseguia mais fazer nada. Então, você tem experiência sobre isso? Você tem... Pois, e uma outra pergunta que eu queria saber é a época das emendas. Quando que a gente tem que procurar esses digníssimos políticos para a gente poder... Há uma época específica ou é o ano todo? Como é que é isso? Tem uma agenda? Porque tem época que eles vêm até a gente procurar os votos, mas tem época que some todo mundo, aí a gente tem que ir atrás deles. Ano que vem vai ser a época de eles virem até a gente. Ano que vem, que é ano de eleição. Mas vamos lá. A primeira pergunta, a senhora falou um recurso para custear uma capacitação, um treinamento, não é isso? É, alfabetização de mulheres. É um curso de alfabetização. Ah, alfabetização de mulheres. É. Qual era a capacitação de risco de violência? Aqui no caso, só fazendo uma síntese, Márcia, ela falou o seguinte, ela tinha um projeto, o projeto estava escrito, mas qual que era o problema? A prefeitura estava inadimplente no calque. Então, como resolver o problema da inadimplência da prefeitura no calque? O que é o calque? Explica para a galera o que é o calque. Que tipo de inadimplência são essas e os possíveis caminhos aí para a gente poder... Rapidamente, né? Porque só isso aqui já dava uma live de uma hora, essa pergunta aqui. Realmente. Tá, mas qual é a secretaria que a senhora trabalhava? Secretaria de Mulheres. Tá, vamos lá. Para captar recurso, eu preciso estar de implante? Não necessariamente. Depende da capturação de recurso. Mas, por exemplo, em 2021, em 2021, qualquer município, até 50 mil habitantes, não precisa estar de implante para nada. 2021, tá? 2022, talvez isso mude ou não. Onde que está escrito isso, Márcio? Na LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todos os anos ela muda. Então, para 2021, se o município é até 50 mil habitantes, pode estar como for. E na de implante como for. Não precisa estar de implante. Agora, se o município é acima de 50 mil habitantes e, dependendo da captação, é exigida a de implante, aí eu tenho que verificar caso a caso. Mas vamos lá. Se ele é acima de 50 mil e é em 2021, depende do caso, depende do que eu vou captar. Mas vamos entender um pouquinho mais. Antes de falar de calque, saúde, assistência social e educação está na Constituição. Então, já é uma outra regra, né? Então, são várias regras. Saúde, assistência social e educação, se eu conseguir enquadrar nisso aqui, eu não preciso estar de implante também, não. Independente da minha população. Se eu sou até 50 mil habitantes, se eu estou em 2021, no ano 2021, também eu não preciso. Agora, o que é o calque? Se eu sou acima de 50 mil habitantes, se eu estou em na de implante e eu não enquadro essa captação em saúde, assistência social ou educação, aí eu tenho que estar de implante, sim. Mas em que momento tem que estar de implante? Vamos chegar lá. O que é o calque? O que é a de implante e o calque? O calque é o SPC Serasa nosso. Então, nós, pessoa física, temos o SPC Serasa. O calque, ele é o SPC Serasa para entes públicos e as ONGs. Então, se eu estou devendo alguma coisa, uma dívida, o que é essa dívida, né? Precatório, impostos federais, eu não estou emitindo meus relatórios contábeis, eu estou com um problema em alguma partida de conta de um convênio anterior. Então, são várias situações, se eu não me engano agora, aproximadamente, acho que são 18, eu não lembro de cabeça, mais ou menos isso, 18 situações que são colocadas lá no calque. E tudo isso é verificado todos os dias e atualizar todos os dias. Agora, quando que eu preciso estar de implante? De acordo com a legislação atual, eu tenho que estar de implante no momento do desembolso. Opa, então, peraí. No momento do desembolso? Então, que momento é esse, Márcio? Vamos lá. Vamos ver aqui o cronograma. A cronologia. Eu cadastro a proposta, eu aprovo a proposta, torna-se um instrumento, no caso, vamos dar um exemplo, um convênio, né? E se a minha proposta não envolve obras, eu tenho que estar, eu tenho que, para tornar um instrumento e aprovar ela, eu tenho que estar com o meu termo de referência aprovado, tá? Custeio e equipamentos é termo de referência. Se for obra, é projeto básico. Projeto básico eu apresento depois. Então, o que é um custeio? Aproveito junto com o meu termo de referência e assinei o instrumento, é aberto o prazo para que eu apresente o meu processo de execução. Afinal de contas, é dinheiro público, né? Então, eu apresento o meu processo de execução. Eu posso fazer uma licitação, se eu sou uma ONG, eu posso fazer três cotações. Então, tem várias modalidades lá que eu posso apresentar. Apresentei as três cotações, por exemplo, e o Ministério aprovou. Aí, o Ministério vai fazer o desembolso. Nesse momento, é o momento do desembolso que eu tenho que estar de implante. Então, eu posso começar a captação estando em inadimplente, não tem problema. E aí, eu vou resolver a minha adimplência. Márcio, mas a minha adimplência é uma dívida do INSS, é uma dívida da Receita Federal que já vem de décadas. E aí, meu amigo, existem sim jurisprudências e instrumentos legais que a gente pode sim mostrar. E isso acontece muito todos os anos, tá? Municípios que captaram recursos, que eles são acima de 50 mil habitantes, mas estavam inadimplentes por causa da Receita Federal, ou seja, dívida de gestões anteriores, mas que o município entrou na Justiça e conseguiu, sim, lá na frente, firmar a captação e receber o desembolso mesmo estando inadimplente. Por quê? Porque é uma dívida de gestões passadas e tem muita jurisprudência, tem muita legislação jurídica sobre isso. É, então mentira pra gente, porque meu município não tem mais de 50 mil habitantes, entendeu? E aí sempre teve essa desculpa que o CALC estava impedindo que os projetos avançassem, que tudo isso acontecesse. Que ano foi? Foi em 2014, 2015, por aí. Eu teria que consultar a LDO de 2014 pra lhe dizer, lembra que eu falei a LDO? A LDO, ela muda todos os anos. Talvez a LDO desse ano não atendesse. Eu não lembro de cabeça desse ano, mas posso consultar e dar a resposta depois pra Grazi, ela passou a... Ela passou a... Sim, sim.